Aconexa, urimnista, Jesus, eu veni me ver Tu vem parar, tu vaconexa Aconexa, urimnista, Jesus, eu veni me ver Tu vaconexa, urimnista, Jesus, eu veni me ver Tu vaconexa, urimnista, Jesus, eu veni me ver Tu vaconexa, urimnista, eu veni me ver Tu vaconexa, urimnista, eu veni me ver Tom Fibaraga, Tom Fibaraga, Aconteça, Manorimniza, Vire e Vire. Manorimniza, Vire e Vire. Manorimniza, Vire e Vire. Aleluja! 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 Manorimniza, Vire e Vire. 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 Fati kanyenami chayandum vama horo Uzo Vama matuzo Urimgiza Yesue Urimgiza Yesue Vafati kanyi chandum vama horo Vama matuzo Vama matuzo Vama matuzo Urimgiza manawe Vama matuzo 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 O remis é isso O remis é Tu vem para Vem para a casa O remis é O remis é O remis é Tu vem para O remis é Vem para 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 Amém. 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 Não, 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 não. 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 Não, não.